Ah, muito melhor! QG do Gamer. Produtos Gamers, Action Figures, Otaku e Assistência Técnica. Salve, galera! Bem-vindo a mais um vídeo, nosso diário de um sobrevivente em 7 Days to Die. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí muito interessante, galera. Eu acho que vai ser um vídeo curtinho aí mostrando pouca coisa, mas é mais ou menos... Serão coisas muito interessantes que vocês vão perceber algumas modificações que eu estou trazendo para o servidor. Que eu estou mexendo direto na raiz do jogo e estou conseguindo fazer umas coisas bem diferentes. Eu estou aprendendo aqui, mexendo em todos os arquivos aqui, erros e acertos, mas vai ficar uma coisa bem bacana. Então hoje eu vou mostrar aí três coisas diferentes que dá para criar e quatro, na verdade, que já vai ficar bem mais interessante. Aí vocês podem esperar novidades no nosso servidor sobreviventes. Então deixa seu like e se inscreve no canal para sempre estar por dentro do que eu estou inovando. E vamos então mostrar aí, eu acho que é o primeiro... Uma das primeiras coisas que eu vou mostrar... Está meio escuro aqui, eu vou botar uma luz de teto. Olha, o que está acontecendo? Olha aí! Luzes, galera! Eu estou aprendendo a botar os efeitos de luz aí nas lâmpadas. Tem um pequeno problema, tá? Isso não está 100% ainda, porque fica a chama. Na verdade eu estou substituindo por um outro arquivo, então fica essa chaminha aqui. Porém é melhor do que ficar usando as tochas, né? Fica um pouco diferente. Eu vou avaliar, mas tem uma maneira melhor de fazer isso. Fica essa chaminha voando aqui, ó, a tosquinha. Ver se eu consigo fazer ela sumir. Mas já é um diferencial. Bom, a segunda coisa que eu acho que é super interessante... Eu vou deixar o melhor para o final, que vocês vão se abrir. É a geladeira normal, porém... Com senha, galera! Aí, agora você pode botar seu rango na geladeira e ficar seguro. Não vai precisar ter medo de seus amigos invadir. E fica mais legal, não é aquela caixa de madeira para guardar rango. Na geladeira fica mais real. E eu posso, de repente... Não, eu não vou desabilitar porque não adianta. Você pode guardar em qualquer lugar, né? As comidas. Mas, enfim, é um diferencial para você realmente, na hora de construir, botar uma geladeira segura, em vez de colocar uma caixa. Que fica muito mais legal. Terceiro aqui, ó. Portas. Eu vou adicionar umas portas diferentes. Porta comercial. Isso é mais básico, né? Eu já tenho alguns itens mais novos aí, mas eu vou adicionar também essas portas aí para o craft. Porque elas são bem legais, ó. Tem um design diferente e também tranco que nem as outras. Belezinha. E o último ápice do momento do vídeo que todo mundo vai se abrir, que é o momento aquele de Isabel, como você é legal, nós amamos o seu servidor, nem tanto. É o fogão que funciona, ó. Você tem um fogãozinho aqui. Ó. E tem o quê? Comida no fogão, galera. Ha, ha. Eu habilitei o fogão, ó. Coloca a panelinha. Coloca a tua carninha. Tua aguinha. E... Vamos meter uma lenha aqui dentro. Eu tô sem lenha. Eu não acredito nisso. Vamos pegar uma lenha aqui ligeirinho. Pode ser frame mesmo. E vamos meter para vocês verem. Aí. Beleza. Nosso fogão tá aceso. Fazendo o nosso rango. Cozinhando. E o que deixa ele bem mais divertido. É um detalhe aí. Não vai aparecer a chama aqui em cima. Porém. Você queima se subir no fogão. E quando ele estiver ligado. É. Ainda não tem, né. Como botar. Claro. O desenho da panela ali em cima. Mais adiante. Quem sabe, né. É. Porém. É um método diferente aí. Fica mais real. Mais legal aí. Pra gente. Poder fazer essa. Tá bastante luzes aqui, ó. Pra gente poder, né. Tá adicionando coisas no jogo aí. Tendo coisas mais divertidas. É. Então é isso, galera. Mostrando algumas modificações que eu tô fazendo aí no jogo. Que eu tô fuçando. É. Ainda não tão no servidor, tá. Eu tô fazendo alguns testes. Mas provavelmente aí. No máximo final de semana aí. Já vai tá tudo online. E essas coisas que eu passei agora. E. Claro. Mais adiante aí. Eu tô trazendo mais. Olha aí. Tá pronta a nossa carne. Então você agora pode cozinhar no fogão. E mais adiante aí. Eu vou trazer mais itens aí. Mais coisas divertidas aí. Pra vocês terem no servidor. E ter sempre aquela vontade de jogar de novo. Já que o jogo às vezes se torna um pouco limitado. Bom, galera. Se curtiram aí. Você já sabe. Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Sugestão. Pro que mais vocês gostariam que tivesse. É. Pode deixar aí embaixo. Na descrição. Serve pra isso. Esquece de clicar aí na minha parceria. QG do Gamer. Produtos Otakus. Produtos Gamers. HQs. Mangás. E muito mais. Tá. Link na descrição. E é isso aí, galera. Valeu aí. Espero que vocês continuem aí com o nosso canal. E vamos de mais vídeo amanhã. Valeu. Brrrr. 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 Tchau.